Enumerador Comércio no Indústria Timor-Leste, a rotunda terreno, o de ralo levantamento dados empresarial. Presidente Câmara Comércio no Indústria Timor-Leste, KCC Iteli, Jorge Manuel de Arouzo, Serrano Hateten, baseia a resolução do governo número Sanlú Resin Gitu, para Rihonrua Sanlú Resin Rua, Lorontolo Fulanzuilo, foi competência a Câmara Comércio no Indústria Timor-Leste, onde resiste a empresa hirac nebe a lao atividade econômica e a Timor-Leste, onde cria base de dados. Nune Dadauné enumerador Rússi CCC Iteli, a ralo levantamento dados empresarial, Nune CCC Iteli, bel identifica a empresa e a território nacional na empresa hirac, mas foi o serviço da ema estrangeiro feito no manena em hirac. É caraca, foi conhecimento para o público, de liu empresários hirac, nacional, no internacional, e a atividade de Timor-Laran Tomac, justo toda a participação, até o velho ajuda, for dados, vai equipa na ve, se itum, vai levantamento dados empresarial, até o velho base de dados Câmara Comércio no Indústria Timor-Leste. Levantamento base de dados empresarial importante, até o velho ajuda Câmara Comércio no Indústria, empresa hirac e a Timor-Laran, empresa e a empresa cidadet, empresa Timor-Laran gira, empresa estrangeira gira, empresa NB-Mac Mix, entre empresa estrangeira e empresa Timor-Laran, ou socio Timor-Laran estrangeiro gira, empresa Bot gira, Medio gira, Kik gira, Micro gira, e tal precisidade do cerne. Não é o serviço da Timor-Laran gira, manena gira, feto gira, estrangeiro gira, serviço gira, e é importante ter. Além de nele presidente, CCI-TELINEMOS, o russo vai empresário nacional no internacional, nebejala o atividade econômica e a território nacional, ato colaborar o enumerador, CCI-TELINEMOS, vai enxerar tumba terreno onde fotidados. O russo vai amálo com empresários rotos, a minha participação, fotempo e tuan, tamenei importante ter, ato nete base de dados, informação completa, ato ao governo, na intervenção rumo ao governo, na união de atividade econômica, e aí laram, beleza informação do LOS. Serviço registro, a verificação empresarial serve, nem registro para licença atividade econômica. Treto em vez, ralo promoção, no morfo certificado do investidor. Base de dados empresariales da Câmara do Comércio, lança, a tu foto e falda as atividades de recâmbio, e a dunha galã. Levantamento dados empresarial, retagapou o fundos, o russo ministro coordenador assunto econômico, ministro turismo no ambiente, no Câmara do Comércio, na indústria timor-leste, for firme empresário, que aloham o nosso equipa, o de halua atividade, também presa, e a experiência, e a área refere. Antes, na Câmara do Comércio, na indústria timor-leste, lança o portal oficial, base de dados, nebelança, o russo ministro do Comércio, na indústria, o objetivo, a tu pública, serviço, ccítilinian, no dados empresarial, será. Dilma Suzete, GmN.